Tupolo Branco, médico proctologista, na série ProLeonardo, sobre a saúde gay, as dúvidas para a saúde gay. Vou soltar o áudio e você ver se você se enquadra nessa dúvida. Vamos escutar e responder juntos? Vamos ver. Doutor, tem uma fissura enorme, crônica, e o meu médico falou que terá que baixar a pressão do músculo e retirar a fissura. Posso perder a sensibilidade e o prazer nas próximas gerações passivas? Esse é o medo que o gay tem de qualquer cirurgia anal. Ele perder o prazer da relação passiva. Não, não vai perder. O médico está consciente para te devolver a saúde. Um ano sem ferida, sem fissura anal. Agora, muitos médicos fazem a cirurgia incompleta. Tiram a ferida e deixam o músculo com pressão alta. Não pode. Tira a ferida e baixa a pressão, que pro gay é melhor. Na hora de ter a relação anal, passiva, fica mais tranquilo. Tá bom? Portanto, faz o procedimento, passiva, cobra dele, que ele tem que baixar realmente a pressão do músculo anal. Tá bom? Aí você tem 98% de chance de manter a sensibilidade e ter até um ânus apropriado para a relação passiva. Tá bom? Sou doutor Paulo Branco, médico proctologista. Dá uma passageira no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, e no meu site, doutorpaulobranco.com.br. Um abraço.